Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like e se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito. E galera, hoje a gente tá aqui pra mais um Nerd React. E dessa vez a gente tá aqui com um especial do MHZ, né? Vibe Animes 5. Prod de Sidney Scassio, mano. É hit, mano. É hit. O cara bateu 3 milhões de inscritos e ele merece, mano. Ele merece, ele tem os Rit do ano. Você tá maluco, o cara é top, mano. MHZ, inclusive ele vai estar no Anime Extreme que eu vou estar lá, se Deus quiser, eu vou apresentar ele no palco, mano. Olha, vou batalhar pra apresentar o MHZ e o Sidney, mano. Sidney vai como o DJ do MH, né, mano? Então, salve, salve aí pros dois, os bravos. E vamos ouvir Vibe Animes 5. Mas não esquece, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original. Já deixa o like, se inscreve aí e só bora, família, só bora. Estamos na tela de react aqui, ó. Likezão, né? Likezão. E bora lá, mano. Tirar a musiquinha aqui, bota o red set e... Se eu usasse uma bandana, eu ia ser um ninja. Mas se eu tivesse que soltar um Kamehameha. E aí, numa de tira em couro pra União Reportal. Tá gigante pro titano, uma pesada é te esmagar. Eu quero derrotar bandido em 40 segundos. Tenta investigar, mas eu vou ser o Deus do novo mundo. Vai ver meu pé voar, então que eu vou comandar. Toca uma bizarra, e nós vamos dominar tudo. Rompante pra, eu vou te socar, vou calçar em long e desejar. Abumadena, é só curar, ouvir a tena, me enxamar. Então engole esse trecho, que eu senti uma premonição. Você vai trazer de volta o rei da maldição. Imaginamos fazendo um walk na visão. E o Trenton, Donja Call, na cara dos vacilão. Sou mais o Frida do que o céu, bem mais o Luffy que o Enel. Entre o Midori, o Todoró, que o Bakugou é mais cruel. Mago, nego, o dragon, o Kaiba e o El do El. Só falei de mago, mexe com o ass e cê vai pro réu. Eu chego na quadra com velocidade e seu arremesso, já sei que acertei. Se é velocidade, cê não tem metade, cê nem percebeu e eu já te vaciei. Se pudesse viver num mundo virtual, era da face beta pra se tornar rei. Na respiração do sol, mulheres, eu tenho três. Diz que o garoto, Ana Vape, Stein, faça uma saia. DMT no seu pescoço, lembri essa nem mais cara. Eu te apago com o Hakai, expanda o domini, cê sai. Cidê, Jair, 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 Jair. Visualizar lá na frente, do Sixth Eye, Jair, 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 Então, ele está fazendo seu forno. Gente, olha aí o歌, olha aí o B1. É o Kurosaki Se tá com inveja que eu não sou das fãs E se tá com inveja eu já tô tipo Saitama decorando na porra Mamãe te pá, eu vou te socar Gali que roubam, dorme no mar É a Naminela Se o que me casa é com uma delas que cê vai casar Cê vai casar Cê vai casar E se não casar o acaso vai causar Se casar o acaso e seu fogo vai apagar Se casar o acaso Ai galera, mano Cara, ele falou tanto anime tão rápido Tanto anime, não Tanto personagem de anime Legal que ele conseguiu combinar Nossa, vilão com vilão E o cara que usava espada com espada E eu fiquei, caraca mano Enfim, não esquece de deixar o likezão pro Sidneyzinho Sidneyzinho e PMH Porque na moral Então gente, espero que vocês tenham gostado Não esquece, primeiro link na descrição Vai ser o vídeo original Parabéns mais uma vez pro MH Que bateu 3 milhões de inscritos Mano, vai bater muito mais Eu aposto Mano, chega a 5k esse ano 5k, mano Melhor, 5 mil, né Milhões Então gente, não esquece Dá uma força no canal Se inscreve aí Que tem conteúdo bagarai E vocês não vão se arrepender Então gente, muito obrigado Valeu, falou e fui Música Música Música